Diga! Aqui o Eduardo Guerra, com mais cinco minutinhos de guerra, quer dizer, muito mais que cinco minutos, né? Mas aqui no canal 3U, tô aqui com o meu amigo Andréa. Tchau! A gente tá aqui na Modena Play, que é a maior feira de jogos da Itália, né? É muito famosa aí, a Luca, a Feira de Luca, né? Que, na verdade, é uma feira, a Luca Comics, né? Também fala de quadrinhos, videogame, mas de jogo de tabuleiro mesmo, a Modena Play é a maior da Itália. Então, se você curtiu, quer ver mais do evento, o que vai ter aqui de lançamento, como é que é, até mesmo pra poder fazer um batimento aí com os eventos que a gente tem no Brasil, continua assistindo aí depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé, que entrega seu presente em qualquer lugar. Fala, pessoal! Tô aqui, então, na Feira de Luca. Por aqui a gente encontra de tudo, né? Desde a editora, vendendo jogo, fazendo demonstração aí, ó, as mesas. A gente encontra playtest, associações lúdicas, editora pequena, editora grande, demonstração de jogo. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês de como é que tá a feira aqui, ó. Então, são dois pavilhões, tá? Eu tô bem no meio aqui do primeiro pavilhão. Tô dando uma rodada aqui pra vocês poderem ver o que que tá, né? São dois pavilhões mais ou menos desse tamanho aqui. Como eu falei, a gente tem editora, a gente tem loja, temos, assim, associação de jogos, né? Tem área de protótipo, muito legal mesmo. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Uma parte aqui dedicada aqui aos jogos de miniatura, ó. Os cenários aqui montados, ó. Muito detalhamento, muito legal mesmo. Olá, estamos aqui com o designer, ó. Ótnik. Ótnik. Ótnik, ó, sim. O game que vai aparecer na Kickstarter, ó. Você pode falar um pouco sobre o jogo? Estarhotnik é um jogo set em um mundo distópico. Nós temos seis nacionais que dividem o mundo. Eles estão em guerra contra os outros. Eles criaram alguns tipos de robôs para destruir os demônios que vêm de portais debaixo da água. E quais são as mecanicas principais do jogo? Quanto jogadores? O jogo é para até 12 jogadores. Mas você pode jogar desde o início do ponto de 4. Os jogadores são divididos em casas. Eles jogam em paixas. E eles pilotam os jogadores sem conversar. Eles jogam em acionistas, sem conversar. E se os jogadores se encaixam com os jogadores do jogo. Os jogadores jogaram as jogadores do jogo. Ou seja, a acção é menos efetiva. Eles não podem falar com os outros. Mas eles estão conectados mentalmente. E eles jogam as acções. Eles jogam as jogadores do jogo. E eles jogam as jogadores. E eles escolheram o que fazer. Basicamente, como o jogo é setor. Ok. Muito obrigado por falar um pouco sobre o jogo. Eu só queria mostrar as miniaturas que são muito, muito ótimas. Então... E aí, pessoal. Aqui, o Diabolic é um personagem de quadrinhos muito famoso aqui na Itália. Acabou que saiu um filme sobre o personagem. Uma coisa muito legal é que saiu um jogo de tabuleiro aqui. Saíram dois jogos. Um jogo de movimento escondido. Que faz todo sentido. Porque ele é um personagem ali que é um ladrão. Um pouco anti-herói. Então, faz todo sentido um jogo de movimento escondido. E saiu também um jogo de... Para um ou dois jogadores. Meio estilo escape room. Que você tem que... Você roda a história ali do jogo e tal. Achei bem interessante. A gente vê esse movimento de personagens mais locais. Estarem ganhando o jogo. Por enquanto, ele está disponível só em italiano. Mas espero que em breve esteja disponível para o mundo inteiro. Bom, galera. O Wii Man aí está em alta. Com várias séries novas aí no Netflix. Inclusive, está com um jogo aqui. Que é um jogo que parece ser de dois jogadores. Tem todo um elemento de cenário. Os personagens já vêm pintados aí. Muito bacana. Muito interessante aí a proposta aí. Vou passar as fotinhas aí para vocês verem. Fala, pessoal. Aqui, às vezes, o evento fica muito cheio, né? A gente não consegue sentar em tudo que é mesa. Consegui experimentar aqui esse Dungeon Digger. Que é um jogo italiano, né? Ele foi para o Kickstarter. A versão que eu joguei dele aqui, ele é em italiano. Mas tem também a versão do jogo em inglês. Vou mostrar para você um pouquinho aqui o tabuleiro. Acabei de jogar. Um jogo bem interessante. Você vai montando ali a sua Dungeon. Cada jogador aí é um senhor do mal. Eu joguei com esse daqui. E você vai montando a sua Dungeon. Tem várias formas aí de jogo. O que a gente jogou aqui foi a forma mais simples. Meio que buscando o ponto. Mas aí você consegue jogar monstro na Dungeon dos outros, né? Para tentar atrapalhar ali a vida. Dá para jogar um jogo com mais ou menos interação. Para a galera que gosta de tile placement. Tem várias salas aqui com efeitos diferentes. Vários bônus ali. Dependendo de como você fecha as salas. Você tem ali os seus goblins para construir para você. É um joguinho bem interessante. Achei bem bacana aí. O Dungeon Digger. Como eu falei, é uma empresa italiana. Tem aí no Kickstarter e tem a versão em inglês também. Vale a pena dar uma olhada para conhecer. Bom, galera. Para a galera que é mais nostálgica aqui, ó. Temos aí o stand do Hero Quest. Bastante gente aí vindo jogar, né? Muita gente aí com saudade aí do... Que iniciou no hobby e tudo mais. Tirei umas fotos ali, né? Não consegui gravar lá dentro. Está bem cheio. Mas tirar umas fotos ali dos componentes, né? Os componentes e elementos do cenário, miniatura. Assim, uma coisa é verdade. O jogo está bem bonito, viu? Eu tive o original e esse realmente está bem mais legal. Olá, galera. Então, estou finalizando aqui, né? Decidi deixar a finalização aí desse vídeo sobre a feira da Modena Play, né? Foi aí a primeira feira grande aqui na Itália, nessa área de board games, depois aí da pandemia, né? Então, uma coisa que eu pude perceber é que muitos dos jogos que estavam lá, às vezes como novidade e tudo mais, acabavam sendo jogos, assim, que às vezes não eram tão novos, né? Então, às vezes jogos que já foram lançados, que foram lançados aí no ano passado. Por exemplo, o Anki, né? Tinha várias meses lá do Anki, a gente já falou aqui, né? Já chegou o Kickstarter, já tem um certo tempo e lá estava sendo apresentado como novidade, né? Por quê? Porque foi um jogo que não teve oportunidade de ser mostrado aí em feiras, né? Bom, mas o que eu encontrei lá? Assim, é um jogo que... É um evento aí que tem, digamos assim, várias tribos. Então, assim, tem a galera do Wargame, tem uma área dedicada a eles, né? Tem a galera ali que curte miniatura, né? Aquela montagem de cenários, tem até uma parte do vídeo que mostra isso daí, né? Tem a parte ali um pouquinho mais pra playtest, se bem que não é só levar o seu protótipo lá e jogar, tem que ser tudo programado direitinho, né? Eu, particularmente, entrei em contato ali com algumas associações ali de game designer ou da galera que faz pesquisa nessa área de games, né? Pude conversar com eles ali, inclusive tem até uma outra, que acho que eu não tenho conta, né? Que é uma associação de associações, né? Então, se você tem, por exemplo, aquele grupo, aquela associação que organiza eventos de jogos na sua cidade, é uma associação pra essas associações, né? Então, assim, pude conversar com esse pessoal, entender um pouquinho mais o mercado aqui. Tinha, assim, uma coisa que eu achei um pouco parecida aí com os eventos no Brasil, a gente tem aquelas editoras, assim, que na verdade são mais estúdios, né? Que vão ter um, dois jogos ali, né? Pra exibição, que são jogos autorais, né? Às vezes tem uma galera ali que tá indo pro Kickstarter, né? Então tava ali pra promover o seu jogo também. Acho que no vídeo eu falei aí de um deles, né? E tem também aquelas editoras maiores, como Asmo de Itália, né? E outras coisas, né? Outras editoras grandes ali, né? Que são aquelas que fazem mais a localização dos jogos importados aqui pra Itália, né? Então foi legal, assim, preço, né? Normalmente lançamento é o preço cheio. Provavelmente na internet você vai achar o preço melhor, né? Ah, também tinham stands de lojas de jogos, né? Aí vendendo uma coisa, fazendo promoção. O que você achava de promoção que eu ia comentar aqui são aqueles jogos mais antigos, que já estão saindo de linha, né? Então aquelas navinhas do X-Wing, por exemplo, tinham várias lá, né? E aí uma outra oportunidade ali a gente encontrava. Às vezes o que encontrava de jogo mais novo, por exemplo, você conseguir levar um brinde, de alguma coisa assim. Aí sim era interessante de pegar. Mais o quê? Bom, assim, o evento é muito grande, né? Eu cheguei e tinha um pavilhão enorme. Eu achei que o evento fosse aquilo ali, já tava achando grande. Aí eu entrei no corredor. Tinha outro pavilhão do mesmo tamanho, né? E eu falei, eita, o negócio é grande. E aí lá por meio da tarde eu saí pra uma área assim, onde tinha uma, uma, ali um pouquinho essa parte de alimentação e tudo mais, né? E aí eu olhei, puf, um outro pavilhão que eu não tinha visto ainda, né? Então assim, um evento muito grande mesmo, né? Assim, talvez, pelo menos o último DOF que eu fui aí no Brasil, que é o maior evento do Brasil. Assim, o pavilhão de exposição era menor do que esse pavilhão, né? De um desses, né? Então, o evento aqui bem grande mesmo e eu achei muito interessante também essa variedade, né? De grupos, interesses, tudo ligado ali ao Board Game, né? Aqui na Itália é muito famosa é a Arteira de Luca, né? A Luca Comics, né? Que é um evento realmente muito grande, até acho que talvez na área de quadrinhos aí na maior da Europa. Mas, ele tem uma área de Board Game, mas essa área ela é menor do que a, a, os expositores ali da, da Modena Play. Certo, galera? Então é isso. Espero que com as imagens aí do evento tenha dado para passar um pouquinho o gostinho aí da feira, né? Se você tiver alguma pergunta, quiser saber mais, pergunta aí que se eu souber eu respondo, senão eu tento até pesquisar para responder para vocês. Certo? Então tá, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.